Salve rapaziada, Boa aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa é a reação analisei de mais uma batalha de edição da aldeia Não sei em que horário tá saindo esse vídeo, assim como todos os outros, tá uma loucura Qual que é a fita, família? Cheguei da aldeia, 5, pouco da manhã Gravei os dois vídeos anteriores, esses vídeos que eu tava bem sonolento E eu falei, mano, deu pra analisar bem o vídeo, mas pode ser melhor Então o que eu fiz? Eu dormi aqui 3 horinhas, tá ligado? Acordei, aí tive que resolver umas coisas aqui em casa e agora eu tô gravando o terceiro vídeo Então nesse vídeo que eu estou um pouco menos abatido do que nos outros Eu preferi tentar dormir, nem que seja 3 horinhas só pra tirar um pouco do álcool e do energético do meu corpo Dá uma esperada pra fluir melhor Então deixa o like e se inscreve porque provavelmente eu vou ficar o dia inteiro gravando vídeo aqui hoje Porque tá ligado, o bagulho não pode parar Hoje vai sair a primeira fase completa, fiquem tranquilos Não sei se vai sair a semifinal e a final Eu acho que a semifinal e a final vai ficar pra amanhã Mas a primeira fase completa já saiu hoje, então fica tranquilo Mas bora pro vídeo Esse aqui tá bem grande, então o vídeo vai ficar longo 5 rounds Johnny, Baby, White, Thiago versus Dudu, Jaya e JP 3, 2, 1 3, 2, 1 Isso aqui no Dudu 3 é cagado Peraí 2, 3, 2, 1 1, 2, 2, 1 Estou usando R Eckman 3 é cagado Vamos abrir aqui, é gente, Kevin bew O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O?